Fala galera, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Definitivamente eu odeio meu cunhado Mas um tempinho que eu gravei esse primeiro take do... Do... Como é isso? Bom, agora é... Cinco e quinze da tarde E o Guilherme tá chegando e eu não posso adiar pra gravar Mais tarde porque ele vai tá aqui e não vai ter graça, né? Então... Ai gente, desculpa se eu tô suando Porque eu andei, eu andei muito Muito, muito, muito Então vocês me perdoem se vocês estão vendo eu suando E é assim, tá? Então perdoem mesmo Bom, eu resolvi fazer uma surpresa pro Guilherme Porque, véi, eu amo demais esse menino Demais, 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 demais Mesmo Posso falar uma coisa pra vocês? Valorize a namorada ou namorada de vocês Tipo, às vezes as coisas simples Às vezes as coisas simples Faz todas as diferenças na vida de alguém Ah, graças Mas eu não tenho dinheiro pra comprar uma blusa nova do Santos Nem uma caixa de ferro rochê E nem nada do tipo Véi, você não precisa fazer o que eu tô fazendo Eu tô fazendo porque isso Porque eu gosto dele Vocês não são obrigados a fazer a mesma coisa Véi Ah, mas eu não trabalho Eu não tenho dinheiro Compra um bombom Um bombom pode mudar a vida de qualquer pessoa Ah, graças Eu também não tenho dinheiro Compra uma flor Uma flor Ou até pega da rua Sabe aquelas florzinhas pequenininhas? Eu garanto Que isso vai mudar o dia da sua namorada Ou o bombom vai mudar o dia do seu namorado Véi, faz toda a diferença Você fazer isso no seu dia a dia Então a gente vai mostrar pra vocês agora O presente que eu comprei pra ele Então tipo Ele não vai saber que eu tô gravando Um vídeo Tipo, da surpresa dele Ele vai pensar que eu vou gravar um vlog normal E é isso Eu vou mostrar pra vocês agora O que eu comprei Pera aí Eu comprei essa carteira pra ele Só que ele já sabe Que eu mandei pra ele Na carteira Eu comprei a Fini Que ele mais ama Uma caixa de ferreiro Puxei Minha camisa Oficial do Santos Nova Que ele estava querendo Então Espero muito que ele goste Realmente E é isso A gente vai arrumar agora Rapidinho aqui Minha camisa Minha camisa Minha camisa Minha camisa Minha camisa Se inscreva no canal E é isso gente, agora eu só vou esperar ele chegar E eu vou pedir que eu tô gravando o vlog normal, como eu disse pra vocês E depois eu vou falar lá pra ele Que eu vou dar esse presente pra ele Que eu vou dar um presente pra ele Ele ia pensar que a carteira, porque eu já disse que eu ia dar uma carteira pra ele Já até mandei a foto Ele ia pensar que é isso, mas não vai ser E vocês acompanham aí E pra quem não viu, o Guilherme deu um iPhone 7 Se vocês querem saber qual foi o vídeo Tá aqui na descrição Foi o último vídeo que a gente postou E é isso gente, ficam agora com a reação dele E eu espero que ele seja uma das melhores Porque tipo, o Guilherme não é muito bom de reação com o presente Ele sempre, a reação dele sempre é aquela tipo, a pior, sabe Então tipo, se vocês estão esperando uma reação Tipo, aquela melhor reação Não vai ser, tá Eu tô avisando agora E é isso, fiquem aqui com a reação dele Um beijo E a cadaqui a pouco Olha quem chegou Olha, o que você tá aprontando? Eu não tô aprontando nada Tá sim, né, galera Desde a hora Desde a hora que eu vi uma mensagem Amor, eu vou comer algum canto Você já bateu em um canto Não, cara Chamar meu namorado pra comer algum canto Se não é que eu tô aprontando, entendeu? Olha, galera, de vocês eu consegui tudo Então tá, né A gente aqui tá descobrindo o que você tá aprontando Vamos lá Eu vou colocar aqui no segundo Ah, mano Cabeção, mano Nem serve o negócio Deixa a minha joca Tá com calor, velho Meus olhos tá quase afundando Quase ficando triste Ah, antes de eu te falar Bom, eu perdi a entrega Esse gravão Se eu for pra você Eu vou ficar saudade Você colocou no seu efeito Tá deixando pra mim Eu não tô te dando isso Você vai ter que me deu o celular não, tá? Eu tô te dando isso porque eu te amo, tá? Hum O que que é? Olha, segura Agora você vai ter que abrir Abre 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 All right So La-da-da-da-de We like to party Dancing you and me Doing whatever we want Tá, tá esperando Não, pode colocar uma coisa aí Só foto É Mostra o que que é aquilo ali primeiro, né? Que as pessoas me viram o que é Não, aquele outro Não, deu mais um Essa é uma carteira, gente Eu tava necessitando De uma carteira Sim, ele já perdeu dois RG Por causa disso Agora tem uma carteira Que minha namorada me Eu comprei dois Mas um o Davi roubou Então Não conta Tem uma pessoa Tem uma gata desmaiada ali Tá, gente Ela comprou pra mim Mas quem vai comer Maioria isso aqui É ela, tá? Tá Acertou Vem cá Como que eu tô pensando É, como que você tá pensando Continua Tá Como que eu tô pensando Como que você faz isso com meu coração Como que você faz isso com meu coração É por que isso merece Eu não sei se vai servir, porque eu peguei a Amy, não sabia se ia apertar, eu só não coloquei a letra, porque se não servir, tem como trocar, com a letra eu não pode mais trocar, aí você experimenta, eu vou lá colocar a letra. Gostou? Coloca lá para ver se como fica. Eu acho que ficou largo, o que você achou? Tem que trocar pela P, né? Olha aí, tem que trocar pela P, né? Mas eu vou usar do mesmo jeito. Não, não vai usar, não, então vamos lá trocar. Agora? É. Gente, eu vou levar vocês com a gente, tá? Não vai ver vocês com a gente. Tchau, tchau. E aí, moço, trocou de camisa? Estou com a minha mãe. Gente, ele vai trocar de camisa no banheiro e vai colocar a nova que a gente trocou pra aqui. É, aqui ó, no que é anterior, no que é anterior. Gente, a gente chegou em casa, a gente passou no ragazo, a gente comprou coxinhas. Né, dona Vitória, que ela só veio aqui por causa da comida. Aí também compramos o suco de maracujá natural do ragazo. E agora a gente vai comer, né amor? Gente, o Guilherme não se aguentou, ele gostou tanto da blusa que ele foi de lá do shopping mesmo com ela. Olha aqui gente, olha, olha, não pode ver comida, olha isso. Você não vai pegar na comida não! Você não vai pegar na comida! A briga! É! É! Você não vai pegar! Vai vir bater, vai! 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 Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! É isso gente, tô muito com o cabelo, muito suado também. Aqui vai que você vai cair um lincho. Se gostaram do vídeo, curta, comenta e compartilha e deixa aqui na descrição o que vocês acharam do vídeo e vai ter volta, vai ter volta e tá garantida a volta. Então curta, comenta e compartilha e é isso aí.